E vem pra cá mais um fim de semana quente, pra você que gosta de passar o dia no lago, todo cuidado é pouco, vem pra cá meu filho, vem pra cá, os afogamentos só aumentam, André Rosa tem os números pra gente, né André? Boa tarde pra você. Boa tarde Glaucia, olha, o número de afogamentos com mortes no lago Paranoá já é maior do que todo o ano passado, onde foram registrados quatro óbitos. Esse ano, até agora, já são sete banhistas que perderam a vida no lago Paranoá. Um dos casos que teve grande repercussão foi a morte do corretor de imóveis Henrique Silva Oliveira, de 32 anos. No último dia 17 do 9, ele estava com a família em uma lancha no lago e teria pulado para pegar um boné, afogou e acabou morrendo. As buscas pelo corpo dele levaram aí por três dias. Nós fomos, então, saber do corpo de bombeiros o que tem levado aí esse aumento de casos de afogamentos e de mortes no lago Paranoá. Nós vamos ouvir agora a fala do tenente Lauto e vamos ver o que ele tem a nos dizer. Primeiramente, a gente se deve pelo aumento de calor que teve aí nesse último mês, né? Depois disso, ainda a gente associa bastante com a questão da bebida alcoólica, né? E também é o desconhecimento da população em relação ao ambiente aquático que está lidando, né? Nós temos um trabalho de prevenção. Nos finais de semana e feriado, nós temos cinco postos de guarda-vidas nas áreas de banho mais frequentadas aqui do lago Paranoá. Esses postos são ali na ponte JK, na Hermida Dom Bosco, no piscinão do Lago Norte, na Praça dos Orixás e na ponte do Bragueto. Primeiramente, o pessoal que costuma nadar, que são os pessoal que já tem mais familiaridade ali com o lago Paranoá, a gente pede para que, ao fazer a natação, procure locais com menos movimentação de embarcação, para utilizar dispositivos de flutuação com cores chamativas, que são aquelas boias com cores bem chamativas, laranja, verde, florescente, usar toucas bem chamativas também, né? Nunca nadar sozinho, sempre nadar com algum amigo, alguma pessoa assim. Para caso aconteça alguma coisa, ter com quem pedir ajuda. Já para a população, a gente orienta o pessoal que quer curtir ali no lago Paranoá com a sua família. A primeira coisa é evitar a bebida alcoólica. Se você beber, você não entre no lago, não entre em um ambiente aquático. É conhecer o local onde você está indo, que às vezes você está num local que tem uma profundidade elevada e você não sabe disso. É evitar usar flutuadores improvisados, que é aqueles colchões infláveis, boias de caminhão. Usar só os coletes certificados mesmo, né? Cuidado com as crianças, 100% do tempo de olho nas crianças, né? E também não acreditar demais na sua capacidade de nadar. Tem de vista que a maioria dos afogamentos são de pessoas que já diziam saber nadar. Que confiaram demais na sua capacidade e por algum motivo, ou por cansaço, ou então que passou mal, acaba vindo a afogar, né? Pois é, você viu aí importantes dicas então, para você que tem costume aí de aproveitar o lago Paranoá. E agora, olha, esse alerta, nós falamos com o IMET e a previsão para os próximos dias é de muito calor aqui no DF, temperaturas que podem chegar aí até os 35 graus. Ainda segundo o IMET, neste sábado e neste domingo, os termômetros poderão chegar a 35 graus. Hoje, nesse momento, fazem 33 graus e a umidade está em 23%. Então, fico alerta aí para quem quer curtir o lago ainda nesses dias de sol que estão previstos para os próximos dias. Ter muito cuidado e se atentar aí com essas dicas que o Tenente Lauto passou aí para a gente. Gláucia, eu volto com você. Ok, obrigada, viu André, pelas informações. Ó, 35, muito calor, não é?